Olhando o passado eu vejo o sangue na arena Dos nossos irmãos primitivos morrendo então E como se fosse num vídeo eu vejo as cenas Dos nossos irmãos devorado por fortes leões E o sangue quente que corria como enxurrada pelo chão Era a semente do evangelho, era sinal de salvação Pois nada a alma que partia ia direto ao paraíso